O Brasil superou a marca de 450 mil mortos por conta da pandemia e atravessa uma CPI que investiga possíveis culpados por essas mortes. Em meio a esse cenário, o país participou recentemente da cúpula do clima, tenta recuperar os empregos perdidos no último ano e se encaminha a passos largos para as eleições de 2022. Para falar sobre todos esses pontos, o Conexão RS conversa agora com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Uma boa tarde, vice-presidente. Oi, tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Tudo certo. Presidente, muitas pessoas não sabem, mas o senhor tem um lado jornalista, youtuber, com o programa Por Dentro da Amazônia, correto? É, um programa que nós realizamos aí toda segunda-feira, voltado para o público lá da Amazônia e com a finalidade de divulgar as ações do governo do presidente Bolsonaro via o Conselho Nacional da Amazônia Legal lá para aquela região. Perfeito. E como esse programa agrega também no seu conhecimento aí para ajudar no combate ao desmatamento, por exemplo, na Amazônia? Pois é, a gente sempre procura aquela conquista de corações e mentes, não é, Alexandre? Não basta única e exclusivamente as ações repressivas, no sentido de impedir que a criminalidade avance e pratique os crimes ambientais, mas também que as pessoas cooperem com isso, denunciando quando eles estiverem ocorrendo e, ao mesmo tempo, a gente precisa de ações no sentido de levar um desenvolvimento, desenvolvimento sempre sustentável, obviamente, para aquela região, de modo que os habitantes da Amazônia tenham a sua renda, o seu emprego e dignidade de vida. Perfeito. Vice-presidente, apesar do senhor ser coordenador do Conselho Nacional na Amazônia Legal, o presidente Bolsonaro optou por não contar com a sua participação na Cúpula do Clima. Onde o senhor acha que poderia ter ajudado e acabou não conseguindo por não ter participado dessa conferência? Olha, na realidade aí, Alexandre, o presidente foi assessorado diretamente nessa questão, tanto pelo Ministério das Relações Exteriores como pelo Ministério do Meio Ambiente. era uma participação apenas da pessoa do presidente, não era uma questão de perguntas e respostas que ele poderia ter próximo a ele, gente que ele assessoraria, não há, digamos assim, que se houvesse um debate. Então, eu acho que a decisão que o presidente tomou foi tranquila. Mas, no seu ponto de vista, o senhor acredita que poderia ter participado, se envolvido um pouco mais? Acha que faltou sua participação? Olha, o que eu vejo, Alexandre, é que a questão da Amazônia é um ponto relevante nessa questão climática e em relação às, vamos dizer, às obrigações nacionalmente determinadas do Brasil em relação ao Acordo de Paris, a redução a zero do desmatamento ilegal até 2030 é extremamente importante, porque ela reduz grande parte aí das nossas emissões de CO2, né? E o que acontece? O presidente, ele tinha as informações necessárias e acho que dentro dessa visão não foi preciso que eu estivesse junto a ele. Perfeito. Recentemente, o senhor convocou uma importante reunião para debater as questões da Amazônia e o ministro Ricardo Salles não participou nem encaminhou um representante por ele não estar presente. Como o senhor avalia que está o seu relacionamento com o ministro Ricardo Salles e também se o senhor considera que é considerado, tem um apoio firme do Ministério do Meio Ambiente em relação à proteção da Amazônia? Ah, Alexandre, o que acontece, a Constituição é clara, né? Ela diz que o poder executivo é exercido pelo presidente e seus ministros, ele não faz menção ao papel do vice-presidente. Aí, em outro artigo, o vice-presidente, ele fica em condições de substituir o presidente e cumprir missões especiais quando for designada. Então, é o caso do Conselho Nacional da Amazônia Legal. A partir daí, o conselho é uma instância de coordenação, de integração de esforços e a grande palavra-chave dele é cooperação, né? Eu preciso da cooperação dos ministros para que a gente atinja os nossos objetivos. Então, eu me referi na ausência do ministro Ricardo Salles na reunião realizada aí no dia 26 de maio, foi lamentável. Ele não está presente nem mandar representante, né? E, ao não informar nada, eu deixei claro que eu considero isso uma falta de educação. Além de uma falta de educação, o senhor considera que não está recebendo o apoio adequado do ministério? Olha, o ministério, ele tem dificuldades aí para cumprir a sua missão, né? Em virtude aí da perda da capacidade operacional dos dois principais braços que ele tem na condição, vamos dizer, das ações repressivas que são o Ibama e o ICMBio. Essas duas instituições perderam o efetivo. Face à situação orçamentária que nós vemos vivendo aí ao longo dos últimos nove anos, tem ocorrido uma redução de recursos, né? Então, o ministério tem dificuldade. Por isso, que a gente precisa de uma sinergia, de trazer os esforços dos demais ministérios juntos para que a gente consiga fazer mais com menos. Certo, perfeito. Vice-presidente, mudando um pouco agora, saindo da Amazônia Legal e falando de pandemia, qual é o seu posicionamento, o posicionamento do vice-presidente Hamilton Mourão em relação ao tema tratamento precoce? Olha, Alexandre, o tratamento precoce, ele vem sendo, vamos dizer assim, vilanizado aí nos últimos tempos. Talvez até por não entender o que seja, né? Eu, como tive a doença, né? O que eu chamo do tratamento precoce? É, a partir do momento que você tem os primeiros sintomas, você utilizar determinados medicamentos, que eu não vou ficar citando aqui porque não é o caso, que tem dado certo para a parcela significativa da população, tanto que nós temos aí uma quantidade aí de mais de 14 milhões de pessoas curadas dessa doença. Então, isso que eu seria o tratamento precoce. E o que ocorre? Muitas vezes a pessoa fica esperando, né? Até ter um diagnóstico confiável, positivo. E aí, essa doença tem uma progressão muito rápida. Eu, agora mesmo, tive a notícia ontem à noite de um amigo que na segunda-feira ele estava muito bem e ontem já estava muito mal. Então, essa doença é complicada. Certo. Então, sem citarmos nomes de medicamentos, o senhor acredita que é importante o tratamento precoce? Eu acredito. Eu acredito que se a gente atacar com os determinados medicamentos aí desde o dia 1, a gente tem chance de evitar que essa pessoa vá para o hospital. Depois que for para o hospital, aí já muda o protocolo. Aí é outro protocolo. Certo. Nesse momento, o Brasil está atravessando a CPI da Covid, que está investigando, inclusive, governadores de Estado. Como o senhor acredita que vai se encaminhar essa CPI? O que o senhor acredita que vai acontecer no final dessa CPI? Alexandre, eu acho que a CPI está muito desorganizada, porque eu vou colocar, o objetivo da CPI é verificar a atuação do governo frente à pandemia. Eu falo aí governo, não da figura única e exclusiva do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a CPI tinha que atuar em três blocos. Um, a questão da saúde, como o governo atuou para que o sistema de saúde absorvesse as pessoas que contraísse a doença e proporcionasse a cura das mesmas. Outro ramo é a questão da economia. Quais foram as ações do governo para que a nossa economia conseguisse ter uma queda menos grave do que teria? E o terceiro ramo é a questão social, como o governo auxiliou aquelas pessoas que ficaram desempregadas, que perderam a sua capacidade de ganhar o seu sustento no dia a dia. Então, eu acho que a CPI está desorganizada e essa desorganização vai se refletir no seu relatório final. Perfeito. Em alguns depoimentos de pessoas que participaram da CPI, citamos aqui, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o depoimento tem dado uma informação que acaba sendo desmentida mais tarde com declarações que foram gravadas em outros momentos passados. Como o senhor avalia esse tipo de assunto? Olha, é muito difícil você, numa enxurrada de perguntas que ocorrem, você dominar todas aquelas variáveis, né? Eu acho que toda e qualquer pessoa que vai ser submetida ao interrogatório que é feito ali na CPI, é complicado lá dominar e lembrar com exatidão, ah, no dia tal eu me reuni com fulano, ela teria que... ela não recebe esse perguntório a priori, né? Porque isso aí ela se prepararia melhor. Então, eu acho que muitas contradições terminarão por acontecer, mas que não são, vamos dizer assim, relevantes para se chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer. Certo. E vice-presidente, como que o senhor define a sua relação com o presidente Bolsonaro? Eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro, né, Alexandre? Procuro atuar da melhor maneira possível dentro dos limites da minha cadeira, né? Eu já citei aí, em relação ao texto constitucional, para auxiliar o presidente na difícil tarefa de governar o país. É óbvio que nós não somos duas pessoas iguais, né? Temos trajetórias de vida distintas, experiências distintas, né? Eu fui militar a minha vida inteira, a maior parte da vida dele foi político, com uma pequena passagem dentro das Forças Armadas. E óbvio que isso leva, em alguns assuntos, a visões diferentes sobre como solucionar um problema. E também eu deixo sempre claro que, uma vez que o presidente tome uma decisão, ela também passa a ser minha. Vice-presidente, vamos mudar agora de assunto, vamos para o futuro, vamos para 2022. Uma pesquisa recente aqui no Estado colocou o senhor como o terceiro colocado, com uma margem próxima até da primeira colocação, em relação à disputa pelo Senado, aqui no Rio Grande do Sul, onde vai ter apenas uma vaga nessa disputa. Como o senhor se prepara para esse 2022? É o Senado o caminho de Hamilton Mourão? Olha, Alexandre, o que ocorre, né? Eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro, fui eleito para acompanhá-lo até o último dia do mandato. Tudo indica que o presidente vai escolher outra pessoa para a sua candidatura à reeleição. Então, aí eu tenho três caminhos a seguir, vamos dizer assim, ou dois, né? De uma maneira geral. Um é eu permanecer até o último dia, cumprindo aquele mandato que a população me deu, ou me eleger vice-presidente junto com o presidente Bolsonaro. O outro é caso eu entenda que tenho ainda uma participação, uma contribuição a fazer para a melhoria do nosso país, e aí atuando, digamos assim, dentro do parlamento, seria essa candidatura ao Senado, que eu considero que é a casa que teria mais, digamos assim, mais adaptada à minha visão, à minha maneira de ser, né? E aí, óbvio, surge a candidatura aí pelo nosso Estado do Rio Grande do Sul. E a outra linha de ação é eu, pura e simplesmente, né? Pendurar a chuteira, como se diz no jargão popular, e aproveitar aí um pouco essa fase final da minha vida. Certo. Então, o senhor consegue cravar aqui para a gente que Hamilton Mourão não vai ser um candidato, por exemplo, à presidência pelo PRTB em 2022? Eu já deixei claro, né, Alexandre? Porque eu não concorro contra o presidente Bolsonaro. Dentro da minha visão ética, isso está fora do meu escopo. Perfeito. Vice-presidente, ainda sobre 2022, como que o senhor vê essa questão do voto impresso? Essa questão, ela vem muitas vezes sendo mal conduzida, porque tem gente que julga que se abandonaria a urna eletrônica e se voltaria para o voto na cédula. Não, eu acho que daria mais transparência ao processo eleitoral, né? Se o eleitor, quando digitar lá o seu voto na urna, imediatamente sai impresso esse voto, ele confere, isso foi realmente o que eu digitei, e coloca numa urnazinha ali do lado. Eu acho que isso não é problema nenhum, dará uma tranquilidade a todos e, caso houver alguma dúvida, haverá uma auditoria mais contundente. Sobre a participação do ex-ministro Pazuello nas manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro, como que o senhor acredita que o Exército deva se posicionar em relação a esse tema? Olha, Alexandre, esse assunto eu abordei já, né? O nosso regulamento é claro, né? A respeito da participação do militar da ativa em atos de natureza política, né? Em um ato de apoio ao presidente da República, é um ato de natureza política. O comandante do Exército está seguindo os trâmites regulamentares e eu prefiro não opinar diretamente sobre essa decisão que o comandante irá tomar por três razões, né? Número um, porque é um assunto interno do Exército. Número dois, porque eu sou vice-presidente e qualquer manifestação minha pode dizer que é uma interferência. E número três, por ser um general de quatro estrelas da reserva, né? Eu tenho que deixar que o pessoal que está na comando hoje resolva o problema. Recentemente, declarações vindas do Exército colocam que o Exército tem que ser, vamos chamar, apartidário. Não pode ter um lado nem outro mesmo estando no governo. O senhor consegue entender que o Exército é dessa forma, apartidário? Tem que ser, Alexandre, porque o Exército é uma instituição nacional permanente, né? Com base na hierarquia e na disciplina. Então, sob a autoridade suprema do Presidente da República, que nem sempre é a mesma pessoa, né? Então, o Exército, ele está voltado para suas missões constitucionais e ele não apoia o governo, ele apoia o Estado brasileiro, a nação brasileira. Então, por isso que ele tem que ser apartidário. Eu sempre ressalto que o partido do Exército é o Brasil. Vice-Presidente Hamilton Mourão, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado por estar aqui no Conexão RS com a gente. Uma boa tarde. Alexandre, muito obrigado. Uma boa tarde aí para vocês aí do Rio Grande do Sul. Que não esteja muito frio e um bom chimarrão aí no final da tarde não faz mal a ninguém. Até mais. Tchau. Tchau.